A situação nossa hoje, ela está muito delicada. Eu até costumo dizer que nem é colapso, é praticamente uma tragédia. Porque você ter 10 pessoas no hospital de Jataguarda, aguardando fila na regulação do sistema SUS, nós temos hoje 20 pessoas nos leitos do hospital de Jataguarda. O único hospital da rede privada que tem condições, que tem convênio com o sistema SUS, onde é disponibilizada, antes era 10 UTIs pelo sistema SUS, o hospital passou, tirou dos leitos das UTIs clínicas, mas 6 UTIs, foram para 16 UTIs, todas ocupadas. Os leitos desse hospital privado, enfermarias, apartamento lotado, a direção abriu mais, mas é espaço, também está ocupado. E os casos de Covid aumentando muito, acentuadamente muito, nos últimos 4 dias. E não restou para nós, e aqui eu quero abrir um parênteses aqui, dizer que nenhum gestor gostaria de interferir na economia de uma cidade, principalmente a nossa, que vive a nossa economia, ela é a única, a fonte principal da nossa economia é o turismo. Mas não restou a opção a não ser tomar as medidas que nós tomamos, as medidas de restrição. O que vocês discutiram aí com o COI? Não é nem perguntar o que não deve ser feito na cidade agora, o que a população pode fazer, o que o comerciante pode fazer aí na cidade para não prejudicar ainda mais esse sistema de saúde, que o senhor mesmo afirmou para a gente aqui, que já está à beira da tragédia, né? Nós, para tomarmos essas medidas restritivas, não foi aleatoriamente, foi com base em dados estatísticos de um crescimento. E os técnicos de saúde que estão lá na linha de frente, demonstrou que a única maneira de desafogar lá na outra ponta, que são os hospitais, essa demanda enorme, é o isolamento social. Agora, qual que é a fórmula ideal? Ninguém tem. Se nós tivéssemos uma fórmula ideal para evitar o contágio, aquela fórmula que é 100% garantida, todo mundo já tinha aplicado. A única fórmula que nós sabemos é que as pessoas têm que evitar o contato uma com a outra. E se for necessário, usando os meios de proteção, a máscara, o álcool, tudo aquilo. Então, nós estamos levando essa conscientização e queremos aqui pedir o apoio dos empresários, dos comerciantes, dos pequenos, médios e grandes de Caldas Novas, que entendam essa medida, aceitam essa medida. É uma medida que vai valer por sete dias e, se for necessário, repetirá por mais sete dias. Isso é para o bem da cidade. Não existe outra alternativa no momento do que essa. A nossa cidade é turística, com os fechamentos das regiões vizinhas a nós aqui, principalmente, em Triângulo Mineiro, em torno de Brasília, em torno de Goiânia e algumas outras cidades, as pessoas tendem a vir para Caldas Novas, como está fechada a sua cidade. E é por isso que nós endurecemos também o sentido de exigir ao turista, quando ele chega em Caldas Novas, medidas de precaução. Ele tem que provar na entrada da cidade, nas entradas da cidade, que ele está vindo aqui para se hospedar em um hotel ou um clube. E, chegando lá, quando ele fizer o check-in, ele vai ter que apresentar o teste de Covid. Essa é uma das maneiras que nós encontramos, de acordo com os estudos feitos pelos técnicos de saúde, para que nós podamos proibir essa proliferação que está aumentando muito nos últimos quatro dias em Caldas Novas.